E aí pessoal, aqui quem vos fala é o Fabrics, e primeiro episódio de Civilization 5, exatamente. Já teve alguns votos que tem aí né, apesar de poucos, mas enfim é, teve uma pessoa que me falou aqui, que agora eu esqueci o nome, mas bom, me disse que me deu umas informações bem detalhadas de como é que eu tenho que fazer o setup game aqui, ele disse para desativar os tipos de vitórias por ciência e cultura. Bom, eu tiro de turismo, mas não tem turismo aqui, se bem que é cultural também, enfim, aí então só para as opções de, vou tirar o tempo também que, sério, acho que não é que convém esse negócio de vitória por tempo assim, então vai ficar só a dominação e a diplomática. Basicamente, você conquistar todo o planeta, ou então você, ou então a diplomática seria você se tornar o líder do mundo. Bom, eu vou permitir isso daqui, e isso daqui, beleza. Olha só, vou permitir isso. Um desafio de uma única cidade, uns venezianos e nem se importa. Deixa eu ver, rainfall, rando, rando. Rando. Vivido médio, também rando. Exatamente, pessoal, vou deixar tudo rando aqui, né. Embora nem sempre é. É, vamos fazer uma surpresa, né? Deixa uma surpresinha. Também falou pra eu diminuir a quantidade de dados citados aqui, se for large. Diminuir pra 10 ou 12. Deixa eu só uns 12 aqui. E também vou diminuir só um pouco aqui, ó. No large, realmente, são 10 jogadores. Mas vou diminuir pra 8 aqui, senão fica muita coisa. E acho que 8 é uma boa quantidade, até. Bom, não sei se tá sendo uma boa ideia fazer mexer tudo nisso aqui, né? Enfim. Deixa eu ver. Sem bárbaros? Não, vamos deixar com bárbaros aí. É. Que aí é um desafio extra. Não sou só eu que vai sofrer com os bárbaros. Vai ter gente que também vai sofrer com eles. Agora, quantas civilizações aqui pra jogar? Um pediu Rússia, outro pediu Roma e outro pediu Brasil. Bom, totalmente um empate aqui. Então, eu mesmo vou escolher a civilização que eu vou jogar aqui. E deixa eu ver qual que vai ser. E deixa eu ver. Deixa eu ver. Harta, Mérsia, Rússia, Polônia, Celtas, Alemanha, Alemanha, Síria, Deixa eu ver. Hum, qual seria? Vamos com a Holanda, vai. Holanda. É. Tá tudo certo aqui, beleza? Vamos começar o jogo. Tá tudo certo. Inscreva-se a sua vida para a rebelião de um assassino em 1584, mas sua morte seria apenas para embolden o povo, e sua legação como o padre da terra, permanecerá como um símbolo de independência de todos os tempos. Próximo prince, a gente novamente yearna por a grande stewardessão que sua sabedoria lhe ajudou. Você pode, de novo, segurar a soberania do seu reino e levar seu povo a grandeza? Você pode construir uma civilização que mantém o teste do tempo? Enfim, deixa eu ver... William do Império Holandês Companhia das Índias Orientais da Holanda Tem 50% da felicidade que se beneficia de um recurso luxuoso. Se você, ao menos, ah... Não entendi direito, para ser sincero. Sea beggar e powder. O que é esse powder aí? Moinho que seria, né? Food Plains e Marsh. Também provém mais um de produção e mais dois de ouro. Quando... Ah! Essa economia foi pesquisada. Então tá. Bom, temos... Os dois tipos de vitórias são a dominação e a diplomacia. Vamos pôr a cidade aqui mesmo. Opa! Já tem... Nossa! Se eu tiver esse pesquisito... Devantando um pouco mais... Mas deixa quieto. Deixa eu ver... Onde que eu estou? Estou no meio de florestas... Vai requerer calendário. É, tudo aqui vai depender de calendário. Então é o seguinte... O que eu vou fazer? Vou pesquisar Pottery aí... Mas eu vou deixar direto aqui para o caminho para calendário, pessoal. Exatamente. Vale a pena. Vamos construir esse monumento. Eita, pô. Opa! O que que aconteceu? Deixa eu ver... Ah, não! É... Tá, retorne ao jogo, beleza. É que assim, a opção sumiu do nada! Fiquei preocupado! Ah, que música legal, pessoal! Opa! Opa! Bizão? Isso é novo, hein! Cacau... Gado... Opa! Opa! Isso é bom! Isso é bom! Pode dar coisa boa! As ruínas antigas... Vamos ver o que que tem aqui... E recebi vinte de cultura. Maravilha! Então já no próximo turno eu não vou poder escolher uma política aqui. Viu? Tradição... Liberdade, honra e piedade. Deixa eu ver... Tradição é melhor para os pequenos impérios. Liberdade... Honra... Vamos pegar a honra, porque os bárbaros eles vão me dar muito trabalho até. Exato. Alguém já fundou um panteão? Nossa, meu! Como assim que alguém já fundou um panteão? Pegou alguma ruína com... que deu fé? Tô achando meio mentiroso esse negócio. Ah, pessoal, lembrando que a dificuldade tá no Warlord. Exatamente. Exatamente. Vamos fazer o batedor aqui também. Opa! Opa! Legal! Gostei! Ah, o mapa que me mostrou... Nos arredores aqui, ó. Revelou isso tudo aqui. Beleza. Opa! Olha só, já vim aqui... Com o cacau, né? Beleza. Agora sim... Explorar. Disciplina, vai! Tá querendo que eu faça o construtor, mas... Eu acho que não vale a pena. Esse bico eu acho que não posso enrolar muito pra... Fazer já o meu... Trabalhador, né? Trabalhador que chama. Agora que eu já tenho batedores aí pra fazer a exploração... Eu vou manter esses guerreiros próximos da minha cidade aí pra... Evitar qualquer problema com bárbaros. Exatamente. Eu vou até deixar dentro da cidade. Aliás, próxima cidade mesmo. Bem próxima. Porque quando eu começar a expandir demais, eu vou começar a deixar... Ah... Nas fronteiras. Caso eu dê algum problema mesmo. Qualquer tipo de problema. Tá. Achamos uma maravilha natural. E... Opa. Legal. Fica alerta. Opa, opa. Algo bem bom aqui aconteceu. Explorou aqui as ruínas. E agora viraram arqueiros. Ou seja, agora eu posso vir aqui. Exato. Vamos fazer com que eles venham pra cá. Aí eu vou treinar mais um batedor. E os arqueiros. E os arqueiros é que vão começar a fazer o trabalho de defesa aqui. E... 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 Beleza. Vamos fazer finalmente os trabalhadores aqui. Epa, olha os bárbaros ali, ó. É, pior que como o nível de dificuldade é Warlord, o nível 3, é óbvio que eles vão querer atacar meus batedores. Deixa eu ver... mais alguma coisa aqui... não... não... Remove the jungle. Bronze work, é. Essa é uma boa. Deixa em alerta de novo. Esses bárbaros aí eu fico preocupado. Vou até começar também a destruir as... Oh, Citrus, legal. Ui, 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 ui. Já tem duas tribos aqui perto. Oh, poxa. Vamos, olha lá aí. Ataca também. Eu acho que os guerreiros vão conseguir dar um fim aqui. Vitória decisiva. Exato. Maravilha. No próximo ganhamos cultura por derrotar. É isso? Nossa. Quanta banana. Pô, se eu tivesse com o Brasil iria ser a república das bananas. Se bem que, na verdade, aqui no jogo, o Brasil é uma monarquia. Exatamente. Tanto é que é representado pelo Dom Pedro II. Pera aí. Vamos ter que tirar aqui. Vai aqui. Beleza. Beleza. Ótimo. Não, não. Vamos deixar que uma unidade termine. Termine. Ok. I don't work. Deixa eu ver, tem... Se bem lembro, é... A última pesquisa que eu escolhi foi ferro... Ah, vai ter ferro aqui, mas só dois? Não, pera aí. Não, não, não. Pera aí. Não vai ser isso aí que eu vou pesquisar não, que é... Demorado ir por cima. Droga, cometi um erro, isso sim. Vai. Maçonaria. Tá ficando interessante. Tá aparecendo bastante bárbaros aqui. Deixa eu ver... Não vou ter alcance. Tá. Seria bom... Deixa eu ver... Spearmans, é. Lanceiros aí. Pera aí, eu coloquei no Warlord mesmo? De verdade? Sim, Warlord. Tá no Warlord. Vamos lá. Não. É isso aqui. Vitória decisiva. Isso. É, foi uma boa ideia colocar no Warlord, porque assim não fica muito monótono. Ah, deixa eu ver... Como eu estou em um local muito... Fechado, né? De... Difícil, assim. Terreno difícil, é. Vai esse daqui. Deixa eu ver... É. É, vai esse daqui. Vamos ver por aqui. Se bem que... Acho que já deu, por hoje, um episódio. Exatamente. É, foi um bom começo. Por enquanto nada assim de ruim aconteceu, né? Só por enquanto tem bárbaros aqui. E seria bom eu eliminar eles o quanto antes, porque se eu deixar eles crescerem, eles vão ficar muito poderosos, vão começar a me atacar. É, mas isso aí vai ficar para o próximo episódio. E bom, eu pretendo é fazer mesmo esse negócio do começo ao fim aí. Uma espécie de playthrough mesmo. Então é isso, pessoal. Vou pedir o apoio de vocês, para saber se vocês querem que eu continue com a série. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá. E fui!